E no último final de semana, lutadores picoenses de jiu-jitsu participaram de um campeonato internacional que foi realizado lá na Bahia. Os atletas foram destaques e conquistaram medalhas. Vamos conferir. Heaton treina jiu-jitsu há oito anos, mas só começou a lutar de forma profissional em 2018. Na competição mais recente, o atleta ganhou duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze. O momento é de muita alegria, pois o Faixa Roxa esperava esse resultado há bastante tempo. Fui campeão da categoria com pano, fechando a categoria com o parceiro de treino Renan. E no sem pano, eu fui parado na semifinal. Estou muito feliz, já faz muito tempo que estou correndo atrás dessa medalha de ouro da CBJJ, que é um dos campeões mais difíceis que tem no Brasil. E a meta é essa, é ganhar mais medalhas de ouro. Outro integrante do projeto Esporte é Vida também venceu as competições do campeonato de jiu-jitsu que aconteceu em Salvador no último final de semana. Alain, de 16 anos, trouxe para Picos duas medalhas de ouro. Estou muito feliz por poder ter a oportunidade de participar do evento de jiu-jitsu em Salvador e poder consagrar campeão nas duas lutas que eu participei, na categoria Nogi e a de jiu-jitsu com Kimono. As lutas foram muito duras, muito difíceis, mas é assim mesmo. Cada vez mais lutando, treinando e evoluindo o máximo que puder. Para a realização de todas essas conquistas, tem uma peça fundamental, o auxílio do mestre João Carlos, instrutor de jiu-jitsu e idealizador do projeto Esporte é Vida. É um sentimento de orgulho, de trabalho feito, é sinal de que o que a gente vem trabalhando duro diariamente está tendo resultado, onde eles foram para uma competição de altíssimo nível nacional e conseguiram o êxito. Então é um sentimento de felicidade e de muito orgulho deles. Ao todo, três atletas trouxeram seis medalhas para o projeto. Os medalhistas fazem parte do projeto Esporte é Vida, criado em 10 de abril de 2016 pelo professor João Carlos Maia. Aqui participam 127 alunos, tanto crianças quanto adolescentes. O projeto Esporte é Vida foi fundado há seis anos. E desde lá a gente vem trabalhando duro com crianças de áreas de risco, dos bairros mais humildes da nossa cidade, prevenindo essas crianças de entrarem em mundos errados, na vida errada. Filho de peixe, peixinho é. Renan é o primogênito de João Carlos. Então o jiu-jitsu já faz parte da vida dele desde criança. O garoto recebeu a faixa roxa em julho. Somente nesses quatro meses, ele já participou de cinco competições e 15 lutas. Além disso, o jovem atleta lidera o ranking do esporte no Piauí. Treino desde os cinco anos de idade. Comecei aí com o meu pai, né? E desde lá tomei gosto pelo esporte, a treinar, a competir. E aí estou aí até hoje querendo me profissionalizar nessa modalidade. Estou invicto aí na faixa roxa, pretendo terminar o ano assim, que o próximo ano também seja muito bom, né? Fiz 15 lutas, cinco competições, 15 lutas e estou invicto. E dez delas foram finalizações. Em breve, Cleiton estará indo para os Estados Unidos. O passaporte já foi tirado. Agora só falta o visto para embarcar de vez em busca de um sonho. Eu pretendo passar uma temporada lá, para ver como é, e se eu vou me adaptar. E que fé em Deus, tudo vai dar certo e eu quero ficar por lá. É um sonho, quero muito estar lá, ajudar a minha família e o projeto.